Terminou agora há pouco a entrevista do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que anunciou quatro medidas, novas medidas, para aumentar a confiança na economia brasileira. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que vai explicar quais são essas medidas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou quatro medidas. Segundo o próprio Joaquim Levy, essas quatro medidas vão significar uma arrecadação extra para o governo federal, em 2015, nesse ano, de 20 bilhões 630 milhões de reais. Então, vamos às medidas. O imposto sobre produtos industrializados, ele passa a ser igual para toda a cadeia produtiva de cosméticos. Essa medida vale a partir de maio. Hoje, o industrial paga um IPI e o atacadista paga outro. A ideia é harmonizar a cobrança do IPI sobre toda a cadeia produtiva de cosméticos. Não vai ter impacto sobre os consumidores. A outra medida é em relação a PIS-COFINS sobre produtos importados. A alíquota passa de 9,25% para 11,75% ao ano. Também vale a partir de maio. A ideia também é harmonizar a alíquota que é cobrada do produto que é importado em relação ao produto que é produzido aqui no Brasil e dar mais competitividade à indústria nacional. A outra medida é em relação ao imposto sobre operações financeiras para tomada de crédito. A alíquota passa de 1,5% para 3% por ano e vale a partir de fevereiro. Isso é importante falar. Esse IOF é cobrado quando o consumidor, por exemplo, vai a uma instituição financeira, vai a um banco e faz um empréstimo. Também é cobrada, no momento da tomada de crédito, uma alíquota de 0,38%. Essa não muda. E a última medida é em relação a PIS-COFINS e a CID, contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Essas duas alíquotas vão significar um aumento de 0,22 centavos sobre o litro da gasolina e de 0,15 centavos sobre o litro do diesel. Esse aumento vale para as refinarias e distribuidoras que vão decidir se repassam esses aumentos de 0,22 centavos sobre o litro da gasolina e 0,15 centavos sobre o litro do diesel para o consumidor na ponta, no posto de gasolina, na bomba. A mudança na PIS-COFINS dos combustíveis vale a partir de fevereiro e da CID vale a partir de maio. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, explicou quais são os impactos dessas mudanças para a economia brasileira. Essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver, nas últimas semanas, particularmente na questão dos juros e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução, aquela inclinação da curva tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas, é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente. Mas, no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas.